Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Ark Survival, um jogo que eu tenho há muito, muito, muito tempo e eu nunca joguei, cara, tenho ele desde 2015, tipo, se eu joguei duas horas desse game foi muito, velho, que eu nunca, tá ligado, meu PC também não rodava, né, agora dá pra jogar de boa, mais ou menos, tá tudo no alto ali, né, então dá pra ter uma qualidade boa e os gráficos de boa, mano, então vamos aqui na criação de personagem, eu tô com uma ilha nova, que lançou em 26 de novembro, eu não vou botar o que já existe no game, porque vocês já estão cansados de ver por aí, então eu peguei uma ilha nova, Olha como é que tá ficando esse bicho, velho, que merda é essa, cara, olha esse cara como é que tá ficando, mano, nossa, deixa eu deixar assim, agora a gente vai mexer na perna, que é a última parte, ó, deixa eu deixar aí pro mesmo tamanhozinho assim, a coxa mais ou menos, tá ligado, a perna também, o pé grande, calma aí, vou ficar um pouquinho maior, aí assim, né, acho que tá bom, né, mano, um patolinha, né, velho, tá safe, hein, tá safe, Então botei aqui, criar novo personagem, esse foi o nosso sobrevivente atual, criar novo personagem, aviso, isso irá destruir seu personagem anterior, de boa, vambora, aí, vamos ver onde que a gente vai aparecer, hein, mano, Nossa, já tô vendo que esse mapa aqui, o FPS é um pouco melhor, mano, ele é pequeno, né, então dá pra desfrutar um pouco melhor desse mapa, caraca, mas eu quero ficar primeiro a pessoa, ou, ou aqui, Vamos ver como é que ele é, ixi, não dá pra ver, só dá pra ver, ó, aqui é a terceira pessoa, tá ligado, ó, eu vou pegar aqui as paradas, vou pegar aqui, né, não é que ninguém é besta, e aqui a gente já tá subindo de level, ó, então esse jogo é o que? É sobrevivência, mano, só que na era dos dinossauros, ó, olha o tamanho do bichão que tem ali, velho, dá pra domar esses dinossauros, dá pra fazer domésticos, dá pra fazer casa, dá pra fazer os carambos, mano, ó, vou meter porrada aqui, ó, a gente vai pegar madeira, Vou bater mais aqui nessa aqui E agora a gente vai pegar pedra, mano, ixi, não dá pra pegar pedra Tá, de boa, de boa, meu pessoal já tá ficando pesado aqui já, mano, vamos ver aqui o que a gente tem Vou botar aqui peso Vou botar aqui em peso pra poder ter o melhor, né, velocidade em movimento também é bom A gente desbloqueou aqui algumas coisas que dá pra construir, ó, até o level 5 Então eu vou desbloquear, ó, a gente tem 32 pontos Então eu vou botar o machado, a lança, a fogueira, a fundação e as roupas, que são importantes porque quando pegar um friozinho, a gente já tá de boa E também é bom liberar a cama, pra gente poder também fazer a cama e ficar de boa Feito isso, ó, agora a gente vem em fabricação, ó, dá pra fazer aqui a touca, dá pra fazer a blusa, a bermuda e a fundação O que que a gente precisa fazer? Picareta, pedra e pra fazer o machado, é silex Silex, pega tudo aqui do mesmo lugar Ah, eu tô fabricando, fica um pouco lento, ó De boa Vou pegar aqui as paradas que já foi Aqui, ó, vou botar aqui, de boa, de boa Nosso personagem já tá tranquilinho aqui, ó, ele aqui já, ó Já tá de boa, mano Toquinho, é o toquinho esse aqui, véi Toquinho já tá tranquilo, mano Vou botar a primeira pessoa, esse jogo é bonito, hein, mano, ó Ó, já tem um dinossaurão ali, de boa Os dinossauros tão voando Ah, e se eu dar um toque, mano, joguinho é leve, não Como eu falei pra vocês no início, eu não jogava antes, porque ele é muito bugado, tá ligado Eu não sei se desse tempo pra cá, eles atualizaram, o jogo ficou, já desbugou, tá ligado Ficou top Mas, fica a dica aí, véi, agora acho que eu consigo fazer, hein Picareta, de boa Com a picareta a gente vai pegar o silex ali, ó Porque tem que pegar a pedra Vou pegar essa pedrinha aqui Ah, não, o silex vem aqui da árvore Nossa, não consigo nem andar Pô, tinha botado uma parada pra aumentar o peso, mano Não aumentou, véi É tipo um modzinho, tá ligado Pra me dar mais peso Então agora eu vou ter que jogar um monte de coisa fora, mano Tá, já jogou bastante coisa fora E ainda tem que... Caramba Aqui, dinossauro aí é gente boa Gente boa, gente boa Ele não faz nada, não Tem alguns dinossauros que fazem alguma coisa E tem esses aí que não faz nada Gente boa Já tá tranquilo, tá olhando pra nós Mano, o silex vem de pedra, cara Eu lembro, não sou doido, mano Eu joguei um pouquinho antes Cadê? Ah, falei, mano? Tô doido não, tio Silex Agora a gente vai fazer aqui o machado Aê Machadinho de boa Tem que fazer o que agora? É... Qual parte da roupa? Falta aqui O ouro A gente vai ter que matar algum animal Então parecendo fazer isso aqui Olha, esse jogo aqui Ele é um que dá pra trazer série, mano Eu vou falar pra vocês Que eu tô gostando desse gamezinho aqui Por enquanto, hein Por enquanto é um joguinho safe, mano Deixa eu jogar essa madeirinha aqui fora Pra gente poder andar um pouco melhor Tá Tá fazendo... Olha, o que que é isso aqui? Deixado parasauro Decomposição Ah, era um cocô, velho Cocô de dinossauro, mano Ô, louco, tio Cocô de dinossauro não dá não, mano Tá tudo teu limite Tá O que que foi pronto aqui já? Tá tudo certinho Então a gente precisa de couro, beleza? Vamos focar Qual nível que a gente tá aqui? Ah, tem mais um pra subir aqui Vou botar em peso também De boa Liberou mais o que? Ah, cama simples Tá, liberou algumas outras coisas aqui De boa Tá, agora a gente tem que achar na beira aqui da praia Alguns bichinhos fracos, tá ligado? Ó, aquele dinossauro lá Nossa, tá muito alto isso aqui Calma aí Acho que tem como digitar gama Aqui ficou muitas coisas Acho que tem que ficar gama 2 mesmo, guys Que é o padrão do game Mas deu pra vocês verem um dinossauro Ah, esse aqui não Não, esse aqui não O dinossauro lá Aquele lá Se a gente dominar ele Dá pra gente voar, velho Pelo mapa, velho Então aquilo ali é a nossa meta máxima, cara Voar, mano Mas antes a gente tem que subir de leve Então vamos achar algum bichinho aí Que dá pra gente subir de leve Cadê? Ó, lá do outro lado tem Lá do outro lado tem, enfim Ah, lá, lá, lá Lá perto aqui de dinossauro lá, ó A ilhazinha Vambora É bonito o game, hein Olha Antes eu não jogava Porque meu PC, como eu falei É a terceira vez, velho, mano Tá sendo até chato, mas Cara, tá bonito o game Nossa senhora, velho Tá bonito demais Deixa eu ver que level tá esse aqui Level 8 vai dar briga, mano Eu tô muito fraquinho ainda Level 2 Não, não tem amor, não Não tem amor de coração, não Preciso de sua pele Preciso de sua pele, irmão Aqui é vida ou morte Eu te mato ou alguém me mata, tá ligado? Então vamos lá, me bate a sua pele, vai Ixi, ali já era Não tem como... Ah, tem como trazer o corpo dele pra cá, calma Vem pra cá, desgrama Vem, vem pra cá Deixa eu pegar sua pele aqui Seu corpo Aí, vamos arrastar Ó, eu tô arrastando ela, ó Eu tô arrastando o bicho pra cá, mano É ruim, eu vou perder, não Vambora Vem cá, irmão Foi sem querer, mano Mas é caso de vida ou morte, de boa Nada contra você Contra a sua pessoa, mas De boa, hein Vamos aqui agora fazer Vamos botar em peso A gente sempre tem que liberar em peso, mano Peso é foda, mano Aqui nesse jogo O que precisava a gente acabou de fazer, ó Botar luva aqui Tem isso aqui, mão esquerda? Que merda isso aqui? Eu não faço nem ideia, velho Tá, agora nosso objetivo principal é fundação, né? A gente precisa de madeira, tá? Então a gente tem que definir onde que a gente vai começar a construir, cara Então, é o seguinte Por segurança Essa ilha aqui é a melhor, né? Isolada Os bichos provavelmente não vão vir pra cá Tá ligado? Os recursos estão na nossa frente Podemos explorar mais Mas aqui, eu acho que é um local muito bom pra fazer Alguma coisa, ó Opa Isso aqui é interessante Isso aqui é muito interessante Tem coisa rara aqui Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui mesmo a base, né? Vou fazer aqui mesmo, de boa Tô um pouco pesado pra fazer as paradas Deixa eu desculpar aqui Aqui, ó Vou pegar madeira Vou pegar bastante madeira Ah, não tô conseguindo nem andar direito, velho Eu vou começar a botar as fundação Ó, os bichos estão aqui, ó Esse bicho, um dia eu vou domar ele ainda, mano A gente vai ser de sela E algumas coisas ainda Olha, ele level 4 só, velho Nossa senhora Dá pra até pegar esse bicho, hein? Só que a gente precisa da sela E pra isso vai ser de level Então, vamos aqui Fabricação De boa Vou pegar a nossa primeira fundação aqui Vamos ver, acho que a gente pode deixar ela 4 É, bichinho Você tá com sorte Que hoje eu não Agora eu não quero mais nada, não Mas depois Eu vou fazer uma casa simples aqui, tá? Aqui vai ser simples Então aqui é a nossa primeira fundação E eu vou fazer mais agora Vamos embora Opa O que que é, mano? Oxi Tá metendo doido aí, caralho O bicho veio pra cá Achei que ele queria me pegar, velho Tá, o máximo que dava Eu já botei pra fazer Mano, o bicho tá doidão aqui, velho Sai daqui, animal Tá, vamos embora Vou botar a nossa fundação aqui 4 Aqui 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 Casinha simples, tá ligado? Primeiro Só pra botar aqui Algum baú Algumas coisas Tá, vamos embora aqui Agora é o seguinte Vou aumentar aqui Ó, cela de Parasauro É o que tava ali, ó A gente pode liberar Vamos liberar Vamos liberar Nossa, acho que a gente vai conseguir domar, hein? Porque ele é fácil de fazer Deixa eu ver Deixa eu ver se de fibra Fibra, fibra Nossa, cadê o Parasauro? Tava aqui, ele não tava? Mas toda hora ele vem pra cá Vamos ficar preparado Vamos pegar fibra Prontinho Sela de Parasauro Só que a gente tem que Ah, aqui, liberou Vou botar mais peso aqui Eu preciso de uma coisa Pra amarrar Aqui, ó É isso aqui que eu preciso também Liberou de boa Liberou O que a gente tá precisando? De pedra Pedra, 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 pedra Ô, ele tá aqui, ele tá aqui, velho Dá pedra Dá mais pedra Não dá mais pedra Ele tá aqui Dá pra dominar ele Ah, eu subiei sem querer, mano Aí, isso, isso Vai, 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 vai A gente vai pegar ele A gente vai pegar ele Vem pra cá, vem Deixa ele pousar de novo Vou ficar preparado aqui Deixa ele pousar de novo Vou pegar esse aqui, ó Vou pegar esses bichos aqui Vou precisar de carne Pra dar pra ele Morre, porra Morre, porra Vem pra cá Vem pra água, não, irmão Vem pra cá Nossa, que legal, mano Esse joguinho, cara Não sabia que era tão bom assim, não, mano Tô vendo um monte de gente jogando Ah, ele ali, ele ali, ele ali Cadê, 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 cadê a parada Não, 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 não Vem cá, vem 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 Pousa aqui, vem Pousa aqui, seu infeliz Ah, que desgrama, cara Ele é muito rápido Ele vai e volta Fala, bicho O que é que você quer? Daqui a pouco você morre Fica aqui, não Ó, o infeliz foi embora, velho Tá vindo outro E expouso aqui sempre Ó, ó, ó Vamos esperar, vamos esperar Olha ele, ele, ele Aí, ele, 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 ele De boa Agora a gente vem aqui Vai, bicho Desmaia Não era assim, mano Eu matei o bicho Ah, eu fiz errado, velho Eu matei o bicho, mano Como assim, velho Eu não posso bater com essa parada de ponta Eu fui muito burro Ô caramba, velho Tá, é errando o que se erra, mano Vambora, na próxima dá certo Na próxima dá certo Então a gente já tem que A gente já tem que fazer o que aqui Mais um, né, mano Tem que pegar fibra aqui Tá, fazendo mais um negócio de bolinha Pra jogar no pé do bicho Pra ele ficar parado Tá bom A gente já tem tudo certinho Vamos focar no nosso plano aqui Que é madeira, né Já tá tudo certinho O que precisa Vamos continuar aqui na casa Nossa, não consigo nem mexer Tá pesadinho, mano Caramba Preciso muito tirar uma caixa Daquela logo, velho Aqui, pronto Vamos botar aqui Agora eu vou botar outra aqui também Tá começando, hein Tá começando a dar jeito aqui na casa, hein Uma casinha simples, né, mano Só pra gente começar A fazer as coisas aqui Aí, botar mais um aqui De boa Vamos subir Aí, vão tá dando certo aqui, ó A casa tá dando forma, hein O que a gente tem que se proteger É do frio Que de noite faz frio aqui Então por isso que eu já tô focando na casa Pra poder guardar as coisas também, né O que é que eu preciso? Fibra Tá, vamos pegar a fibra Pra poder fazer as paradas Pra guardar aqui Vamos lá Criar aqui uma caixinha Vamos ver como é que é essa caixa O que é que cabe dentro dela também, né O que é importante Vamos botar aqui a caixa no canto Tranquilo Vamos acessar a caixa Hum, dá pra guardar aqui sim As paradas, tio Dá pra guardar O que que é isso? Sela elegante de parasauro skin Puxa aí Vamos guardar as carnes aqui dentro Eu preciso muito cozinhar essas carnes Senão elas vão estragar Tá, eu guardei algumas coisinhas ali De boa Tô um pouco mais leve Agora vamos pegar o restante dessas paradas aqui E fazer mais coisas Deixa eu ver se dá pra fazer já O que precisa? Madeira Acho que agora vai dar certo, hein, galera Vambora Cinco Cinco madeirinhas Cinco parede Acho que termina aqui Quatro Cinco Ué, tá bom Mas agora a gente tem que, né Fazer na parte de cima, né Aqui Aqui eu tô ligado, né Aqui eu tenho que fazer assim, ó Pra subir mais, ó Mas tá tranquilo Aqui já é entrada Liberou alguma escada Pra poder fazer? Deixa eu ver aqui Aqui é pra botar em cima da casa Isso aqui é pra botar em cima da casa, ó Aquelas palhas Porta de palha Isso aqui é importante, hein Tá, agora a gente só precisa de crescer aqui Pra mais pra cima aqui Pelo menos mais um, né Mais um Depois eu boto o teto de palha Acabou Aí já tá certinho aqui a casa, mano Vamos fazer isso aqui Vamos pegar bastante madeira agora E olhar pra ver se aquele bicho não tá por aqui Acho que tem um querendo vir pra cá, hein Olha lá, ele vindo lá de baixo lá Depois a gente vai atrás de um Tá de boa Eu tô com as paradas tudo certinho aqui O ruim que essa aqui é a única árvore Que tem essas duas aqui, aqui perto Começou a chover Isso não é bom, hein Começou a chover É, tá pegando forma de casa, mano Eu já vou fazer o seguinte Fogueira, fogueira É importante sempre ter fogueira, mano Já tá liberado Palha, pedra e sílex Palha, pedra e sílex Eu vou atrás de palha, pedra e pedra e sílex Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Vou morrer, vou morrer Vou morrer Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando Sai, sai Sai Sai, sai, dá pra água Dá pra água Dá pra água Ele não vai entrar na água Isso Nossa senhora, velho Esqueço que tem esses bichos desgramados, velho Que desgrama, cara Quase que eu morro, velho Ah, ele lá, velho Bicho chato, mano Não tem nada pra pegar aqui, não Uma palha Tô pensando só de palha Esses bichos quando vem pra cá É osso, mano Pra tirar Porque eu tô level baixo, né Como é que eu vou fazer Pra pegar aquele bicho, velho Tirei que Tirei que prender ele, mano O que que tá faltando pra prender ele Ele pedra Eu guardei Não pedra Ele pedra Olha lá Isso, isso Fica aí Fica aí que eu preciso pegar a parada aqui, velho Consegui, ó Fabricando De boa Só que eu tenho muita pedra aqui Muita madeira Ah, não Não Sai daqui, desgrama Sai daqui, tio Eu vou ficar dentro da água já Porque eu sei quem é você, irmão Vaza aqui, vai De boa De boa Vamos botar aqui Cadê a fogueira Quatro Fogueirinha aqui De boa Eu vou deixar a madeira aqui dentro Mas eu não vou acender ainda Ah, não Tá vindo não, né Não tá vindo não Ah, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá ali, ó Tá debaixo da casa Isso, ele não sobe Isso, ainda bem que é burro Ainda bem que é burro Tá Agora é o seguinte Eu guardei pra caramba Tô com um peso bom Até ficou até dia ali, ó Dez e duzentos, velho Então dá pra ir Lá pro outro lado Eu tenho que ir lá pro outro lado Poder pegar, mano Nossa, tem um dinossauro gigante ali Preciso de pegar palha Sem palha não dá Mas deixa eu ver Se eu tenho tudo aqui Que eu precisar Nossa, ele tá vindo lá Deixa eu vazar daqui Vamo pro outro lado Nossa, olha como é que mudou do nada Ah, o que a gente precisa fazer É isso aqui, ó Ah, não, velho Onde é que eu vou Esse bicho tá, bicho? Caralho Era pra me ter tido dominar Domar daquele bicho lá Que eu tinha, velho Nossa senhora Perdei muita chance ali agora, hein Poder ir voando pros lugares Nossa Vamo lá Vamo botar aqui, ó Aqui Vamo botar outra aqui em cima Aê, caramba Casinha já tem tetinha aqui Pelo menos, velho Já tá de boa, né? Aí tá ficando de noite A gente vem aqui Segura Acendeu fogo Pronto Aí, ó Acendemos o foguinho Tá de boa Tem um bicho chato ali do outro lado Ó, o bicho tá atacando aqui Tá atacando ali Olha só que bicho desgramado, velho Se ele entrar aqui Eu vou meter porrada nele, velho Deixa ele tentar Então é o seguinte Se você quiser continuar essa sériezinha aqui Tá maneiro Tô gostando aqui Vou botar um recorde aí Um recorde de vídeo que não é de roleplay 1500 likes Se bater 1500 likes Eu vou trazer durante a semana Mais um pouquinho de vídeo de Ark, mano Vamos tentar terminar essa casa aqui E domar aquele Aquele dinossauro Demorou? Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, velho Fui Olha como é que eu tô aqui Ó, tá tudo certinho, hein? Só dá like aí que a gente continua É nóis Ó, tá tudo certinho 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 Ó, tá tudo certinho